A história também do Internacional, o Colorado agora é o vice-líder. Na casa do Internacional, o Atlético Mineiro começou assustando. O colombiano renteria, ficou frente a frente com o goleiro Lauro e pensou, já vou ia ser um golaço. Pois é, mas não fez não. Aí depois o Diego Tardelli foi fominha, perdeu mais uma para o Galo. Já o Inter, quando teve chance, aproveitou. Edu fez o primeiro dele pelo clube, de cabeça, chegando na frente dos zagueiros. Inter 1 a 0. O segundo gol começou com o D'Alessandro, chute forte. A defesa do Bruno, bola lá no outro lado e de novo para o argentino. E dessa vez, sem perdão, D'Alessandro 2 a 0 o Inter. E o Edu está com a cabeça boa mesmo. Esse mergulho e fechou a vitória do Inter. 3 a 0 no Atlético Mineiro. Compr tiếngano 3 a 0 no Prof provided por pelo interaction, E da parte do Lati foi tropeado em Caribe. Encar por Sargie militar foi malincido ao ministério do Malo. A masAP, rispou a Zone. E da parte do junto com as Zz Zz. Terceira cruze do Art. O Pedro e da parte do Inter Inter. Bela Persão no Tabarale o choose-podente. Obrigado.